Olá, Republicanos e Republicanas de todo o Brasil. Uma excelente semana para todos vocês. Na mensagem desta semana, quero falar sobre o seu futuro. O Republicanos trabalha pelo fortalecimento da nossa democracia e por uma sociedade mais justa, buscando oportunidades para todos terem uma vida plena. Por isso, entendemos que a formação profissional e a capacitação de quadros qualificados para atuar no setor público e privado são de extrema importância. Somos o único partido político com uma faculdade em plena atividade, a Faculdade Republicana. Conhece a Faculdade Republicana? É a primeira instituição do país mantida por uma fundação partidária, a nossa Fundação Republicana Brasileira. Autorizada pelo Ministério da Educação em Brasília, oferecemos cursos presenciais de graduação de Direito, Gestão Pública e Ciência Política, além de cursos à distância em todo o país. A faculdade republicana busca formar profissionais capacitados e comprometidos com o desenvolvimento do Brasil e o bem-estar social. O Brasil precisa de pessoas cada vez mais qualificadas e a Faculdade Republicana se destaca nesta lição. Com estrutura moderna, professores, mestres e doutores, você que é filiado do nosso partido e não conhece ainda, precisa conhecer a Faculdade Republicana. Se você já ocupa cargo público, tem a pretensão de ocupar ou ainda de assessorar algum político, é extremamente importante que você obtenha alguma formação na área. Isso pode fazer toda a diferença na sua atuação. A faculdade oferece mais de 20 opções de pós-graduação, incluindo assessoria parlamentar, direito eleitoral, gestão pública em alta performance e inteligência artificial. Acesse o site faculdaderepublicana.org.br e faça sua inscrição em um dos cursos. Na Faculdade Republicana, seu currículo tem mais valor. Um abraço a todos e até a próxima semana.